Será desejavelmente um encontro para celebrar a África, a sua diversidade cultural, as suas gentes, as suas paisagens e, por essa razão, o rico potencial turístico que dispõe. Mas igualmente um momento de balanço do trabalho realizado e o desenhar de novos caminhos de afirmação do destino à África, numa fase pós-pandemia. 2019, antes da pandemia, não fugindo a regra, registou 1.4 mil milhões de viajantes posicionando o turismo como a terceira maior indústria exportadora do mundo. Todavia, o ritmo de crescimento acelerado deste setor acarreta, na mesma proporção, novos desafios que interpelam as sociedades e os governos a atuar de forma consistente e com políticas estruturadas para amortecer os efeitos negativos em áreas quais sejam o ambiente, a sociedade e a cultura. A década 2030 é, por essa razão, uma década especial. Importante, pois, durante os próximos 10 anos, os países estarão comprometidos na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aprovado pelos Estados Membros da Organização das Nações Unidas. A África é um majestoso continente guardado no imaginário de qualquer cidadão e, por este motivo, um destino de eleição em permanência. Todavia, a cota do continente não ultrapassa os 5% do mercado turístico global, desafiando a nós, governantes e OMT, a criar condições para a atração desta estatística, vencendo muito dos desafios que confrontamos, nomeadamente a conectividade aérea, a promoção dos diferentes destinos que compõem o continente, diante de outros. Por último, espera-se que daqui possamos sair com orientação clara sobre a adoção de um certificado COVID unificado pelos países africanos, enquanto instrumento de confiança e segurança sanitária, de comunicação no turismo. Cabo Verde, desde já o seu trabalho de casa, deu os seus primeiros passos para a criação de protocolos e regras, em tudo que seja pontos de interesse turístico, restaurantes e aeroportos. Está a completar esse quadro com a vacinação da população, cujo objetivo é atingir 70% com a primeira dose e que deverá acontecer na próxima semana. A emissão do certificado digital COVID de nome NACARD é igualmente um objetivo que almejamos e conseguimos. Para o efeito, o país disponibiliza-se para partilhar estas e outras experiências no domínio do turismo com as nações irmãs africanas e com a OMT para apoiar um esforço a ser feito pela retoma do turismo. É o momento para o reforço da união e efetividade dos países africanos no seito da OMT, para que possamos tirar proveito de forma equilibrada e sustentável do turismo nos nossos países, criar valor e empregos para um continente onde a força da juventude é o maior ativo existente. Temos esperança que a presente década seja a década do turismo em África, enquanto instrumento de combate à pobreza no continente.